Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. Algo inacreditável aconteceu na Rocksteam. O Lucas Neto trocou a Jessie pela Camila. O que você acha do Lucas ficar com a Camila? Conta pra gente nos comentários e deixa um likezão no vídeo. Vejam o que rolou entre o Lucas e a Camila na Rocksteam. Se ama, a gente se ama, a gente se ama. Não tem mais Daniel, não tem mais ninguém, nem mais Jessie. Não, mas eu gosto do Daniel. Você vai me trocar pelo Daniel? Trocar! Não me troca! Camila, primeiro, foi uma das naves de você que eu pensei que você gostou muito da Jessie. Ele não sabe, né? Não, mas a Jessie também tá aqui. Não, eu não sei nada, mas você também tá aqui. Você não vai escapar, não. O que foi? Gente, você tem... É um dois! Sou... Cara, eu odeio ciúmes. Tipo assim, eu sou o tigre zero ciúmes. Eu tenho muita preguiça de ciúmes. Tipo, eu fico... Sabe, eu acho chato. Você vai se apaixonar cada cinco segundos. Três segundos? Não. Já fui assim, mas hoje em dia, cara, eu sou muito difícil de me apaixonar. Tipo assim, eu nunca me apaixonar. É muito raro. Muito raro, verdade. É egoísta. Eu espero que não.